Casa e Sim! Olá pessoal, eu sou a Ana E eu sou a Darlene Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se você já é uma noivinha Casa e Sim, não esquece de dar o seu like Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais O nosso Instagram é Arroba canal Casa e Sim E o tema de hoje é Casamento Vintage O Vintage, o que significa o Vintage, né? O Vintage a gente pode definir como algo clássico, antigo e de qualidade Então hoje tem muitas fotos de inspiração pra você ver Como você pode colocar elementos clássicos, antigos Deixar o seu casamento chique, herésimo, aconchegante e super original Porque é um estilo que é muito conhecido, mas que você não vê muita gente colocando Porque realmente tem que ter assim um bom gosto impecável E no casamento vintage, você pode usar elementos de retrô Que são aquelas peças antigas, mas que trazem uma nova referência pro seu casamento Ou o vintage puro Do jeito que ele era usado antigamente, você vai colocar pra ser usado no seu casamento Mas pra selar suas dúvidas, vamos falar sobre o que é o casamento vintage Vamos dar exemplos pra vocês, vamos lá E pra trazer esse ambiente nostálgico que o vintage tem que trazer Você tem que colocar elementos que tiveram uma utilidade no passado E hoje eles se transformaram em decoração pro seu casamento Pensa aí, por exemplo Sabe aquele cantinho que você às vezes coloca Escreva aqui, deixa o recado pros noivos Se você colocasse uma máquina de escrever do lado Só pra decorar, ela não vai ser usada Mas já faz uma referência ao vintage Ou perto da pista de dança tem uma vitrola Então você tá colocando elementos ali Casamento no jardim, colocar uma bicicleta antiga Fica lindíssimo e você tá fazendo essa referência E elementos que foram usados, tiveram utilidade Hoje são decoração pro seu casamento Na mesa do bolo, por exemplo Ficam lindíssimas malas antigas Mas nessa mala é que você vai amassando É aquela rodinha Não, essa daí não Aquelas malas tipo de couro Grossas, mais resistentes Super clássicas Câmeras fotográficas antigas Se tiver uma câmera assim azul, por exemplo Isso aí é raridade Se você tiver, essa peça daí vale ouro Peça de museu Mas é um toque muito legal e diferenciado, né? Telefones também, já vi É coisa assim, imaginável Aqueles que rodam assim É, fica muito legal Que é algo que é muito legal, é Ou vai colocar um nó que é tijolão Porque não é Pensa aí em décadas bem antigas Iluminação Agora é aquele exemplo que a Ana falou De elementos que tinham aquela utilidade no passado E hoje você ainda pode aproveitar essa mesma utilidade Que são os castiçais Você coloca castiçais assim imponentes nas mesas Fica lindo, lindo, lindo Pode também colocar só velas assim Em recipientes mais humildes, né? Mas essa iluminação é meia luz Traz esse ambiente aconchegante E chique Do que o Vintage se propõe a oferecer Pode colocar lamparinas também É uma outra opção Os livros também são uma ótima opção Pra compor essa decoração Livros de capadura É o que vai trazer essa ideia E que vai ficar de acordo com a proposta Vidro também é muito bonito você usar Garrafas de formatos diferentes Tamanhos diferentes E o vidro misturado assim Com outros elementos que a gente vai falar mais pra frente Que são assim mais rústicos Mais rústicos com os tecidos cruz A madeira O vidro com isso traz o delicado Com o rústico Fica lindo, lindo, lindo Você pode fazer arranjos de flores super diferentes A gente vai mostrar foto pra vocês aí De flores bem diferentes Lâmpadas Arranjos de flores em lâmpadas Que estão usando aí a delicadeza do vidro Muito bonito E também a lâmpada tendo uma utilidade diferente, né? Você também pode usar caixotes Pra compor essa decoração Pra ter uma pegada um pouco mais rústica Porque o Vintage Ele pode usar de outros elementos, tá? Ele pode e normalmente usa O Vintage pode usar de outros elementos Pra compor essa decoração Dialogar, né? Com outros estilos Que nem essa meia-luz que a gente falou O borro usa essa meia-luz Os caixotes também É bem característico do rústico Então o Vintage não é uma coisa Uma caixinha fechada, né? Agora a mobília A mobília tem que ser predominantemente de madeira Que traz essas ideias que o Vintage quer proporcionar Por exemplo, você pode usar um móvel antigo Às vezes a sua avó Que é lindo pra caramba Se você quer fazer um laude Pega aquelas poltronas diferentes Com acabamento, né? Em madeira Cadeiras, mesas Tudo em madeira Aí você tem que Realmente É uma coisa mais dispendiosa Porque cadeiras de ferro e plástico São bem mais baratas Do que cadeiras de madeira Pra alugar Então assim Pra você trazer essa proposta Tem que, né? Desembolsar o dinheiro aí E às vezes você tem uma cadeira Que é peça única Que é até desenhada É... Esculpida, né? E você pode colocar ali como um objeto Um cantinho dos noivos, né? Usar na decoração também Pensando nas fotos Já O noivo é sentado E o noivo em pé assim Da trás Fica bonito E as cores É claro Que você pode usar a cor Que você quiser Mas O mais usual São cores terrosas E tons pastéis Só que os tons pastéis A gente já falou Várias vezes sobre ele Tons pastéis São tons Que não se prendem A só nude Marrom Beige Não São tons delicados Você tem que olhar O nosso Instagram Pra ficar por dentro O que são tons pastéis E os tons terrosos O nome já diz É muito fácil de assimilar Como Um laranja queimado Um terracota Um marrom E cada detalhe Que você usa no seu casamento Vai compor Essa ideia Que você quer oferecer Como por exemplo Os tecidos Tecidos e fibras naturais Como Cordas Imagina você amarrar Assim os talheres Numa corda Com uma erva cidreira Ou Fita de cetim Na decoração Que traz essa ideia De vintage mesmo Tira de renda Pra amarrar O seu buquê Só um detalhezinho Mas que isso Em foto E junto com Todo o resto Que vai estar ali Vai trazer mais Esse ambiente Nostal Que está falando Os tecidos Também Falam muito Sobre o estilo Do casamento A juta Por exemplo Vocês estão vendo Foto aí Juta na decoração Das cadeiras Fazendo o amargo Do arranjo Nas cadeiras Até em arranjos Mesmo Pelo ambiente Conjuta Fica Lindíssimo O tule Também É bastante comum Que ele traz Essa leveza E essa ideia De um tecido Mais cru Não tão Trabalhado E em cadeira Dos noivos É assim Maravilhoso Lindíssimo O outro item Que é fundamental Para o casamento Vintage São as molduras Molduras Ela é bem versátil Você pode colocar Molduras penduradas Para o pessoal Tirar foto Pode colocar Molduras Com a numeração Da mesa Então colocar Mesa 5 Mesa dos noivos Num porta retrato Com uma moldura Assim mais antiga Até dourada Que dá esse ar vintage Fica super charmoso Você pode colocar Espelhos também Com uma moldura antiga Tudo que você puder Aproveitar Com molduras Que retratem Que tenham esse ar vintage Use Abuse Porque vai ser sensação Muita gente Inclusive usa molduras Também atrás Na vez do bolo Às vezes assim Quer preencher Aquela parede ali atrás Que coloca molduras Espelhos com molduras Antigas Fica muito bonito Fazem também Arranjos de flor Em molduras A moldura vazia Com a arranjo de flor Fica maravilhoso Pode fazer também Molduras Com uma árvore Genealógica da família É bem interessante Os arranjos Que flor no casamento É de praxe também E os arranjos Desconstruídos Trazem muita leveza No casamento E naturalidade Parece aquele ambiente Ali É assim Algo natural Você pode fazer Um arranjo de flores Em cima Junto com a bicicleta Que você vai deixar No jardim Que a gente falou No início Colocar um arranjo de flor Ali na bicicleta Na vitrola Fazer um arranjo de flor Em cima Daquelas balanças Bem antigas Um arranjo de flor Ali Até em centro de mesa Mesmo Não precisar fazer Aquele bem grandão Com mais assim Despojado Sabe Fica muito bonito Muito delicado Vamos falar agora Sobre o altar Do casamento vintage Você pode usar Portas de demolição Extremamente charmoso Se você for casar Embaixo de uma árvore Vou colocar Desse tipo de espeturados Também Combina muito bem Com a proposta Coloca pedaços de madeira Crua Assim mesmo Pra decoração Pra caminho Da noiva Super combina Às vezes Só o portal mesmo Pra você deixar E não precisar Colocar a porta Mas só o portal Com um arranjo caído Uma toalha Fica muito bonito Galhos assim Juntos Que formam Um altar Um portal Fica muito bonito também Louças antigas Isso aí eu acho Que dá Mais cara Assim de vintage Aquelas louças Assim de Porcelana Com umas estampas Fica aí Lindo, lindo, lindo Se você puder alugar Pra todos os Convidados usarem Vai ficar perfeito Se não Você pode ver Com a sua avó Com a sua mãe Se ela guarda As mais louças Assim mais antigas Bonitas Que você possa usar Pra decoração Colocar assim Uns doces Em cima de um prato Que era muito bonito Você pode aproveitar O que você tem Ou que alguma tia sua tenha E colocar Se o aluguel Desse tipo de louça For muito Despendioso Pra você E como um casamento vintage Se prende a detalhes Você pode usar Bandeirinhas De tecido cru É uma coisa Mais econômica Porque você consegue Compor um ambiente Com isso Às vezes uma frase Assim romântica Você também pode Colocar em bandeirinhas Como topo de bolo Aí colocar as iniciais Em cada bandeirinha Fica um charme Então assim Tem como você aproveitar Alguns itens Pra trazer também Uma coisa Fazer uma coisa Mais econômica Próximo ponto É um detalhezinho Que é o broche E você pode colocar Em vários locais Assim diferentes Pra ele aparecer Pra ele ter uma Um destaque maior Pode ser no buquê Da noiva Pode ser Pra amarrar Os guardanapos Pode ser até A noiva usando Fica tudo muito bonito E você vai ver também Onde você No seu casamento Você acha que Vai ficar legal E colocar Que é maravilhoso Olha Eu acho que Nesse casamento As avózinhas É As avózinhas Você fala As avózinhas Vão se sentir Assim Nostálgicas Feliz E realizadas E pra terminar Pra vocês não dizerem Que a gente não deu Nenhuma dica Assim Diretamente pra noiva Tem uma Que é muito especial Que é Um tipo de De rebel Que combina Perfeitamente Com esse estilo De casamento Que são os velhos Chamados Juliette Caps A gente vai passar Mais fotos pra vocês É um vel muito difícil De ser utilizado Em outros estilos De casamento Mas desse Você pode usar Abusar E Você vai se olhar Você vai se sentir A própria noivinha vintage Sem Sombra de dúvidas Espero que vocês tenham gostado E aí Você acha que o casamento vintage É uma boa opção pra você? Você já foi em algum? Bota aqui nos comentários Um beijo Até a próxima E Case sim Tchau